Hoje nós teremos uma partida muito importante pela Copa Desafio Global, enfrentaremos o Manchester City. Mas antes eu tive que passar por mais uma sessão de coletiva de imprensa. Eu falei com a CBF que eu não queria, afinal nós quase fomos tirados do League Soccer, por pouco o Canaris deixou de existir. Eu não tava com paciência pra jornalista agora. Mas a CBF me obrigou a ir. Era uma sessão obrigatória de coletiva, que acontece pelo menos uma vez por mês. E lá fui eu. Bom dia, tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, vamos para a entrevista. Pode falar. Cara, vocês falam que azar pra mim foi sabotagem. Desculpa, mas essa é a verdade. Eu não sei o porquê que eu espanto de vocês. Tá claro que desde o começo os europeus não nos querem aqui jogando o League Soccer. E também duas vezes. Eu perdi o safe duas vezes. Eu acho, eu posso parecer um conspiracionista, sei lá, mas eu acredito que foi um recurso que os europeus e a FTG fez contra nós para que nós desistíssemos. Mas eu acredito que isso só fortaleceu a gente e agora o volta ainda mais forte. Sim, obviamente, a Copa Desafio Global é o grande desafio da temporada. Porém, a gente precisa subir de divisão. A gente quer chegar até a primeira. Por isso, eu não diria que é a mais importante pra gente. Subir de divisão, com certeza, é um grande objetivo nosso. E claro que na última temporada a gente acabou caindo pro Tottenham nas semifinais. E vamos enfrentar o outro inglês do tamanho do City. Eu admiro muito o trabalho do Pepe Guardiola. É uma inspiração pra mim como técnico. Mas a gente vai com tudo. E dessa vez a gente tá, inclusive, com o Gabriel Jesus, que já jogou no City e que, portanto, conhece bem os jogadores que por lá jogam. Então, acho que é um ponto que a gente explorar. E acredito que vai ser um grande jogo. E eu espero que seja um grande jogo e que a gente possa passar de fase. Depois dessa coletiva de imprensa, as coisas ficaram um pouco feias. A FTG ficou extremamente ofendida com a minha acusação de sabotagem. E abri um inquérito para avaliar o meu comportamento. E, manos, nas próximas semanas a gente pode ouvir algum retorno meio desagradável. De alguma punição, pra mim ou para o time. Esse é o modo história do Dream League Soccer. Sejam bem-vindos. Primeira partida de hoje vai ser jogada contra o Toulouse Futebol Clube, que é um clube francês que foi rebaixado na temporada 19 e 20 e até hoje está na segunda divisão da Ligue 1, Liga Francesa. Hoje, o jogo vai ser no Ninho, estádio do Canários AC. Portanto, estamos dentro de casa. Vamos tentar mais essa vitória. Depois de uma declaração polêmica, o time está um pouco nervoso. Mas, enfim, foco no futebol. Primeiro jogo de hoje. Olha o toque pra Gabriel Jesus. O nome do jogo. Chuto em cima do goleiro. Bola sobra no Reyndon e a Gol. Gol de Reyndon. Camisa número 8 do Canários AC. Vai ser o primeiro gol do episódio de hoje. Cruzamento na área para a Randa Nojik. Ele está com fome de gol. 2x0. Dois gols dele. Fim do primeiro jogo. 2x0. Randa Nojik com certeza vai ser eleito o melhor da partida. Fez dois gols na partida. Muito bom, mano. Conseguimos com uma vitória, melhorando ainda mais nosso status aqui na tabela do campeonato. Inclusive, vamos dar uma olhada como é que está aqui. Se liga, estamos dois pontos à frente do segundo colocado, que é o Cardiff. Mas, espera aí. Meu celular está tocando. A CBF está me ligando. Que estranho. E essa ligação não nos trouxe boas notícias. Devido a minha declaração na entrevista na última coletiva de imprensa, eu tomei a suspensão de dois jogos. Ou seja, eu não vou poder ficar na beirada do campo. Não vou poder entrar no estádio no jogo contra o Dijon e o Manchester. E, cara, contra o Manchester? Não. Não posso. Eu tenho que jogar esse jogo, pelo amor de Deus. Eu tenho que estar em campo. O presidente da CBF falou que vai entrar com recurso, mas contra o Dijon não tem jeito. Eu não vou poder ir para o estádio. Tive que falar com o auxiliar Tec e ele acompanhará o Canários nesse jogo. E aí está a segunda partida de hoje contra o Dijon, time francês. E o jogo vai ser no estádio deles, lá em Dijon, na França. O nome do estádio é Stage Gaston de Ra e tem a capacidade de 16 mil pessoas. Infelizmente, como a gente sabe, o técnico Felipe Du não pôde comparecer devido às últimas declarações polêmicas na sua coletiva de imprensa. Quem está aí é o auxiliar técnico comandando o time. Olha o Dijon chegando. Ninguém chega na área. Domina no peito. Vai chutar. Abriu para fora. Primeira grande oportunidade foi da equipe do Dijon. Quase que faz um a zero. Bola recuperada pelo Dijon. Olha a bola. Vai chutar. No gol. Gol do Dijon. Camisa 29. Benjamin Jenon. Será que o time está sentindo a pressão? A ausência do técnico? Está lá. 1 a 0 para Dijon. Olha a bola recuperada. Um chute. Mais uma. Dessa vez do camisa 7. Júlio Tavares, muito provavelmente brasileiro. O time do Canários vai sentindo a ausência. Vai sentindo a pressão. 2 a 0 para o Dijon. Mais uma bola. Ele chegando. Pressão. Ninguém chega. Tentou a rasteira. Não conseguiu. Chutou no gol. Pênalti. Penalidade máxima para o Dijon. Pode abrir 3. Gol de diferença. É expulso. Diário é expulso do jogo. Uma tragédia. Vai se formando no estádio do Dijon. O estádio Garçom Gerrard. Vai lá para o pênalti. Vai para a bola. Camisa 29. Janot. Ele que fez o primeiro gol. Chutou para o lado e é gol. Gol. Massacre. Um fenômeno. 3 a 0 para o Dijon. Com esse resultado o Canários pode inclusive perder a liderança. Está crítica a situação aqui. Bola recuperada. Wilson. No final do primeiro tempo. Estão perdendo de 3 a 0. Tem que meter esse gol para tentar ficar vivo no jogo. Perde. É desesperadora a situação. Wilson. Tocou. Pra Randanovic. Não consegue entrar na zaga do Dijon. Olha Stockton. Vai para cima. Tem que reduzir essa diferença. Tem que correr atrás. Manter vivo. Tocou. Mano. O time do Canários não consegue. Não faz nada. Bela bola. Stockton. Vai tentar reduzir o placar. Vai para cima. Chutou de longe para fora. Gabriel Jesus. A estrela do time. Vai tentar pelo menos reduzir aos 85. A zaga anulou o Gabriel Jesus nesse jogo. O Canários está irreconhecível nesse jogo. A ausência do Felipe Dudo. Técnico do time. Claramente pesou nesse jogo. 3 a 0 com uma expulsão. O time inacreditavelmente. Não dava para acreditar que era o Canários em campo. Fim de jogo. 3 a 0 para o Dijon. E com esse resultado. O Canários acaba perdendo a liderança do campeonato. Benjamin Janot com 2 gols. Obviamente foi eleito o melhor da partida. E está aí. Realmente. O Trash acabou de passar Canários. Liderando. Ali Cardiff em 3º lugar. Mantendo 19. O Trash que está com 22 pontos. E Canários EC com 21. E a crise está estabelecida no Canários EC. Após o retorno do recurso. Realmente. Felipe não vai poder ir ao estádio do Manchester City. Jogar. Para orientar o time. A beirada do campo. Perdemos a liderança do campeonato. Tivemos uma derrota de 3 a 0. E ainda. O nosso principal meia. Foi expulso. E para melhorar a situação. Tivemos uma lesão. De um zagueiro. O momento é péssimo. O momento é terrível. As vésperas de um jogo super importante. Quanto o Manchester City. O jogo. Vai ser no estádio do Manchester City na Inglaterra. O Weithard. Que tem. Capacidade para 55.097 pessoas. Todos os ingressos estão esgotados. É o jogo nosso da temporada. Felipe não vai poder. Ir à beirada do campo. Orientar o time. Mas claro. Antes da viagem para Manchester. Felipe. Sentou com os jogadores. E conversou com eles. Vamos time. Agora é a hora hein mano. Vamos jogar contra o Manchester City. Pela Copa Desafio Global. Um grande jogo. Gabriel. Por favor. Preciso da sua ajuda. Preciso de dar um toque na galera. Você já jogou no Manchester City. Você conhece como é que funciona lá. Dá conversa com a galera. Tenta ajudar. Beleza. Vamos embora. Jogo importante molequeada. Essa é a competição mais importante do ano. Tudo bem. Vamos para cima. E vamos tentar ser campeão. Vamos para cima jogar com tudo. Beleza. Vamos embora galera. Vamos embora. No 8 Hard Station. Casa do Manchester City. Estádio lotado. Com uma expulsão. E um zagueiro lesionado. Time cansado. Sem o técnico. A situação é difícil. E do outro lado. Nada mais. Nada menos. Que o Manchester City. De Pepe Guardiola. De Bruyne. Fernandinho. E companhia. Esse. É o jogo mais difícil da história do Canários. E lembrando que a derrota nesse jogo é eliminação. Já estamos em fase eliminatórias aqui da Copa Desafio Global. Olha Stockton chegando. Tentando drible. Isso foi falta. Não foi juiz. Caramba. Olha o Gabriel Jesus recuperou. Vai jogando contra o seu ex time. Olha a lei do ex. Olha a lei do ex. Ederson no gol catou demais. Bola de novo no Gabriel Jesus. Vai puxando. Tentando drible. Fazendo a firula. Passou do zagueiro. Chutou no gol. Gol. Um gol importantíssimo. Um gol impossível. Inacreditável. Tudo contra o Canários. E ainda assim Gabriel Jesus puxa a responsabilidade. Camisa 33. O melhor jogador do Canários. Faz o gol. Para a classificação. Ainda falta muito jogo. Mas é um gol importantíssimo. Olha o segundo chute do Gabriel. Para fora. De Bruyne. Toca na ponta direita. Para o Sterling. Vai chegando. Na velocidade. Ninguém para. Sozinho o Sterling. Vai tentar o cruzamento. O toque bom. Para fora. Olha. Ainda bem que chutou para fora. Olha o novo Axel errado com a bola. Eles vão chegando. Tentando no ataque. A rasteira. Agüero passou do primeiro. Ele o goleiro. Olha o chute. O estádio vai à loucura. Sergio Agüero. O herói de Manchester City. Faz mais uma dele. Um a um. Empate no jogo. Um jogo extremamente difícil. O zagueiro ainda tentou parar o Agüero. Mas não conseguiu. Um a um no placar. Eles vão chegando. Jogada perigosa. Dois contra um. Ninguém na marcação. Driblou. Conseguiu passar pelo zagueiro. Tocou para trás. Olha o perigo. Que defesa. Inacreditável a defesa do Canário. Do time. Do goleiro do Canários. Caraca mano. Jogo difícil. Boa bola. Gabriel Jesus tocou para Stockton. Pode ser o gol da virada. Um chute em cima do goleiro. Não. Vacilo da zaga. Eles vão chegando. Na entrada da área. Falta. Falta perigosa hein. Perigosa se bater direto. Pode ser gol. Por pouco não foi um pênalti. Perigosíssima a situação aqui. Vai tentar chute direto. É o De Bruyne chutou. No gol. Para fora. Por um segundo eu achei que tinha entrado. Gabriel. Recebe. Tenta o toque. Para Stockton. Na entrada da área. Vai tentar o chute. De longe. Para fora. Olha o Gabriel Jesus na entrada. Tudo aberto. Vai tentar o chute. Ederson. Meu Deus. O que é esse goleiro? E o pior. É o segundo tempo da prorrogação. Se ir para os pênaltis. Com um goleiro que nem o Ederson. Está catando. É problema. Pode ser a última bola do jogo. Se não der agora. Vai para os pênaltis. Com um minuto já cresce. Mas a bola é dele. Gabriel Jesus. Tenta o chute. Meu Deus. Para longe. Vai para os pênaltis amigo. Emocionante o jogo até aqui. Um a um. O time do Canares vai se demonstrando. Um time guerreiro. Fim da prorrogação. Agora é pênaltis mulecada. Agora é pênaltis. Sem técnico. Vamos lá. Primeira bola vai ser do Gabriel Jesus. Ele que fez o gol do jogo. Chutou no canto. Boa. Um a zero. Coração batendo forte para os dois lados. Chutou na direita. Na esquerda. O goleiro foi para a direita. Agora é ele. Segundo o gan de novo. Olha o City. Tentou o chute. Goleiro para um lado. Bola para o outro novamente. Duas cobranças boas do City. Chutou na direitinha. Na trave. Canários por enquanto sendo eliminado. Mais uma bola do Canários. Gol. Tudo bem. Calma. Agora o goleiro tem que pegar uma pelo menos. Olha para os dois lados. Espera a Mahrez. Chutou. Goleiro pega. Empate nos pênaltis. Emocionante mais uma vez. Eles vão chegando. Camisa 35 na bola. Chute para fora. Meu Deus. Bateu na trave na bunda do goleiro e foi gol. Inacreditável mano. Chute na direitinha. Na trave de novo. Última bola molecada. Se errar acabou. Se errar acabou. Camisa 9. Se eu não me engano é Stockton. Não. É Moore. Não pode errar. Chutou na esquerda. O goleiro ficou parado no meio. Tranquilo. Agora o goleiro tem que pegar senão é eliminado. Bola importantíssima. Brasileiro Fernandinho na bola. Pegou. Chutou. Bola para um lado. Goleiro para o outro. Eliminação na Copa Desafio Global. Fim de jogo. Gabriel Jesus eleito o melhor da partida. Mas... O Canários pipocou. Segunda temporada seguida sendo eliminada a Copa Desafio Global. Mas vida que segue mano. Ainda temos uma partida para esse episódio. A gente tem que ganhar esse jogo para tentar quem sabe recuperar a primeira posição ainda nesse episódio. Beleza? Agora o jogo contra Estoril. Que para quem não sabe é o grupo desportivo Estoril Paraya. É um time português. Curiosidade mano. Apesar deles terem sido fundados em 1939. Eles só tiveram estádio a partir de 2000. É isso mano. É contra esse time que a gente vai jogar. O jogo vai ser no estádio do Canários. Válido pela Liga. Gabriel Jesus vai chegando. O meio totalmente aberto. Vai tentar fazer o primeiro do jogo. E tá lá mano. 1 a 0. O time já vai começando. Se recuperando do back. Duas derrotas seguidas. É difícil. Mas faz parte do futebol. Olha o Gabriel Jesus chegando. Driblou o segundo. Vai tentando fazer o segundo gol. Chutou no gol. Tá lá. 2 a 0. Bolão. Radanovic. Tocou. Pra Stockton. Tentou. Cruzou na área. Rendo quase que mete um gol contra ali mano. Bolão. Gabriel Jesus quer o hat-trick. Foi atrás e fez. 3 a 0. Hat-trick de Gabriel Jesus. Seguinte. Fim da partida aqui. 3 a 0. O time foi muito bem. Claro que o Gabriel Jesus vai ser eleito melhor da partida. Afinal ele fez 3 gols. Fez o hat-trick. E fomos muito bem. Agora minha curiosidade é. Será que a gente conseguiu recuperar a primeira colocação na liga? E sim. A resposta é sim. O Threat pelo jeito empatou. Superamos e recuperamos a primeira posição 24. Galera. Seguinte. Apesar desse episódio tá acabando. Se você tá no futuro. Vai aparecer um card aqui no canto superior direito. Pra você continuar assistindo essa série. Porque eu sempre linko. Agora. Se você ainda não sai o episódio. Vai aparecer dois cards também. De outros vídeos do canal. Continua apoiando por favor. E se você é novo aqui. Se inscreva. E considere por favor ser membro. Pra continuar apoiando o projeto. Molecada. Entendam. Que nem tudo é vitória. Eu acho que essa derrota aí. Pode ter trazido uma pimenta a mais pra gente. Infelizmente molecada. Desculpa aí. Mas não deu pra classificar. Mas a história continua. E quem sabe. Ainda tem outros títulos pra brigar né. Enfim. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É isso aí. Até mais velho. Tchau.